Vamos lá! Mais de 20 pessoas foram presas em Formiga, terra de Marcelo Silveira, no centro-oeste do estado. Isso aconteceu durante uma operação das polícias militar, civil e do Ministério Público. Todas são suspeitas de participação em um esquema de tráfico de drogas que envolvia pessoas de outros estados e seria comandado de dentro de presídios, Gabriela Camargo. É alerta que eu e minha equipe colocamos agora na sua tela. Vem comigo, Minas Gerais! Traz pra cá! Durante a operação, foram cumpridos 32 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão. De acordo com a polícia, os suspeitos buscavam drogas no interior de São Paulo para vender em cidades da região centro-oeste de Minas. Segundo a PM, eles também têm envolvimento com outros crimes. O próprio menor que foi apreendido em decorrência da operação, ele próprio foi preso por uma tentativa de homicídio. A operação começou na semana passada, quando o chefe da organização criminosa foi preso em Pauline, interior de São Paulo. Com ele, foram apreendidos 32 quilos de maconha, além de cocaína e crack. Segundo a polícia, membros da organização criminosa que já estavam presos, controlavam o tráfico de drogas de dentro da cadeia. A investigação conseguiu provar ligação do grupo com o PCC, o primeiro comando da capital. Uma organização criminosa paulista, considerada uma das mais perigosas do país. O Ministério Público e as polícias civil e militar de São Paulo também participaram da operação. Um homem de 35 anos foi preso em Guarujá, no litoral paulista. Um taxista que trabalhava aqui em Formiga fazendo transporte das drogas e dos traficantes, quando tinham drogas para fazer a entrega das substâncias entorpecentes. Pelo menos três membros da quadrilha, que já tiveram as prisões decretadas pela justiça, ainda estão foragidos. As investigações vão continuar. Vão continuar, precisam continuar, porque o Estado, e quando eu digo Estado, não é o de Minas Gerais. Porque esse comando aí, ele não é dado para Minas Gerais só não. Nós mostramos há pouco tempo atrás a prisão de uma quadrilha de traficantes que comandava o sul de Minas e se estendia pelo estado de São Paulo. E vice-versa. Quadrilhas que estão no Rio de Janeiro, abordam toda a zona da Mata Leste. Quadrilhas que estão em São Paulo, pegam todo o sul de Minas. É isso que acontece. O Estado precisa ser forte. Não é o Estado de Minas, é o Estado de Federação. Meios, mecanismos federais, estaduais, municipais, precisam ser desenvolvidos para combater isso. Então, é só para mim, para eu poder falar rapidinho, meu Tim. Deixa eu falar uma coisa. O que vocês precisam entender é que operações como essa são bacanas para o jornalismo em si. Mas eu não queria dar elas, não. Eu não queria noticiá-las, não. Porque elas não deveriam acontecer. A causa e o efeito não deveriam se ligar. Nós não deveríamos ter bandidos comandando grandes operações de tráfico de drogas e dentro dos presídios. Há pouco tempo, e eu arremato meu comentário já já, há pouco tempo eu assisti um filme desses aí, enlatados, onde um cara diria assim, abro aspas, não existe lugar mais seguro para eu poder comandar o meu grande império de narcotraficância do que dentro do presídio. Pablo Escobar se entregou ao governo da Colômbia num presídio que ele construiu para ele mesmo. E hoje no Brasil, nós estamos mostrando aí, os grandes traficantes estão presos nos grandes presídios. E eu pergunto para vocês, o tráfico de drogas acabou? Diminuiu? Não.